A Câmara aprovou nesta quarta-feira, dia 11 de agosto, por 437 votos a 7 e 12 abstenções, a cassação do mandato da deputada federal Flor de Lis do PSD, por suposto envolvimento no óbito do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Veja a lista dos deputados que votaram a favor de Flor de Lis e contra sua cassação. Carlos Gaguin Dimas Fabiano Fausto Pinato Glauber Braga Jorge Brás Leda Sadala Maria Rosas Além desses, outros 12 deputados se abstiveram do voto, foram eles, Dulce Miranda Eli Borges Gutenberg Reis Haroldo Catedral Hugo Leal Jefferson Campos Laerte Bessa Márcio Labri Paulo Ramos Pastor Marco Feliciano E você, o que acha dessa notícia? Você concorda com a perda de mandato de Flor de Lis? Deixe sua opinião nos comentários, te aguardo no próximo vídeo. Fimini Tchau